Salve família, se liguem Palmeiras e Flamengo pelas quartas de final da Libertadores. Jogão, tem tudo pra ser realmente um jogo muito difícil. O primeiro jogo vai ser São Paulo, o segundo jogo vai ser no Maracanã. Vale lembrar que o atual artilheiro da Libertadores é ele, Lucas. O camisa 11 tem 11 gols e o Rony do Palmeiras está bem colocado com 6 gols na terceira posição. Na fase de grupos o Flamengo foi em primeiro com 16 pontos no seu grupo, grupo 2. Já o Palmeiras ficou com 10 pontos em segundo no grupo 7. E só pra adicionar ainda mais aqui uma picanciazinha nesse clássico, o Palmeiras está na frente do Flamengo no Brasileirão com 46 pontos. E também temporada passada o Palmeiras foi campeão do Brasileirão, tá? A gente não conseguiu chegar perto. Se não me engano eles ganharam a Libertadores também, não lembra agora. É a Copa do Brasil, o Flamengo ganhou em cima deles. Então assim, rivalidade a mil, igual na vida real. O time que vai pro jogo é esse aqui. A gente tá um pouco cansado, espero que não atrapalhe. A Rasca tá ali descansadinho, a Zaga tá boa também. Já o Palmeiras vai com um trio ali poderoso, né? Dudu, Rony e Arthur Veiga, um timaço, vocês estão ligados. E o mais importante, né? Abel Ferreira, né? O cara tá lá no banco. Vamos pro jogo, vamos pras quartas da Libertadores. E começa a partida. Allianz Parque lotadinho, família, lotadinho. Já vai deixando o like e se inscreva pra dar aquela moralzinha, aquela força. Bora, bora, Pedro. Pedro já pode pegar a bola aqui. Ele tocou entre as pernas do jogador do Palmeiras, deu certo. Vamos lá, ó. Bola aqui no Ayrton. Ele toca no Arrasca, vai rolando a tabela. Os dois seguram, a bola chega na gente. Já solta no Arrasca, vem tabelando. Rolando na frente, chegou o Ayrton. Toca no Lucas. A gente tenta escapar aqui do Veiga. Ajeitou no chute. Gabriel Menino chegou na hora certa. Bola ainda no Flamengo. Pressão. Escapou a batida. Gol! Bora, abriu o placar. Que batida. O Flamengo pressionando. Martelando o Palmeiras. Agora a gente escapou do Veiga. E não tinha ninguém pra fazer a cobertura, como foi no lance passado. No lance seguinte. Quer dizer, no lance que a gente tentou entrar na área. E o menino acabou evitando. Agora não teve jeito. Só como a gente sai do Veiga. Jogar da característica, né? Corta ali. E solta o pé. Olha, olha. Quase que o Palmeiras empata com o Rony. O juiz marcou a falta aí no Zé Rafael. O Zé Rafael ia levando a bola. Uma chegada ali, eu acho que do Wesley. Só eu na barreira. Veiga na cobrança da falta. Olha a bola na área. Tem que tirar daí. Boa. O Arrasca foi derrubado. O juiz manda seguir. Deu vantagem ali pro Palmeiras. Arrasca, rouba a bola agora. Pô, foi falta nele, né, seu juiz? Olha o Veiga. Escapou bem. O Palmeiras vai jogando bem. Que roubada do Vidal, mano. Soltou o pé. Será que o Pedro ganha? Não. Ele isolou lá pra frente. E dá a impressão do Palmeiras. O juiz manda seguir. A gente dá aquela giradinha. A gente devolve no Gerson. Gerson toca. Pô, a bola era no Pedro, né? Mandei passar no Pedro. Mas aí a bola foi pro Gerson ali. Não sei por quê. Boa bola. A corrida. Vai chegar aqui o Murilo. A gente tenta escapar do Murilo. Mundo foi bem. Foi bem. Opa. Chegou ali na falta o Murilo. O quê? O juiz... Oh, tá de sacanagem, mano. Tá de sacanagem. Chegou muito pesado nas suas costas. E agora o juiz dá falta pro Palmeiras. Ele vai perdendo o controle, né? O pessoal vai batendo. Ele não vai marcando falta. E quando não é, ele marca. Primeiro tempo a gente vai ganhando. A gente teve uma chance e a gente fez, tá? O Palmeiras conseguiu chegar uma vez. Não conseguiu marcar. Lá vem ele. Camisa 11. A gente vai segurando a bola. Escapei aqui dele. Saí do menino. Toquei já. O juiz marcou falta. Agora o juiz marcou. O quê? Mano, olha isso. O juiz tá maluco, velho. Na moral mesmo. Gente, que jogo roubado, velho. Pedro. Agora o Murilão foi bem. Vamos pra cima. Vai fechar dois aqui. Já deu tapa. Era no Arrasca, mas não deu certo. Palmeiras tocando de novo. Palmeiras vai chegando aí. Melhor do segundo tempo que o Flamengo. Boa roubada agora. Vamos lá. Vamos tentar arrancada? Não, o cara vai... A gente não tá conseguindo arrancar. Quando a gente conseguiu, eles fizeram a falta. O juiz deu falta pra eles, né? E olha o Palmeiras. Bola muito forte. Arthur vai chegar. Chegou. Boa. Vai fechar a marcação. Já saí tocando. Pedro esqueceu da bola. Arrascaeta tava esperto. Vamos lá fazer mais um. Boa. Pedro tentou. Marcou a falta. Tá certo o juiz. A gente escapou do Hendrick. Vamos lá. Vamos levando por aqui. A gente vai segurando a bola. Porque... Tá acabando. Vai. Bola foi pro Flamengo. Valeu a pena. Valeu a pena. A gente tá no final da partida. Tô morto, mano. Olha a minha energia. Olha a energia do meu jogador. Tá cansadaço. E o Flamengo vai tentando. Tocou na linha de fundo muito forte. Deu a pegar. Segura. Pega a bola e vai pra cima. No jeitão dele. Consegue escapar. Tenta a finta. Deu certo. Fica com a bola ainda. A gente consegue ganhar um tempo precioso aqui, mano. A gente escapa. Cruzamento pro Pedro. Vamos, Pedrinho. Que isso, mano. A gente perdeu um tempo precioso. Ainda conseguimos ficar com a bola e fazer o gol. O réplica do Beto do Tocólico. A gente consegue escapar de novo. Acho que o Dudu tentou marcar a gente desde o início. Não conseguiu ver a cor da bola. E aí, mano. Bola na cabeça do Pedro. O Pedro fez direitinho. Segunda chegada da gente no ataque. Segundo gol. Só duas finalizações no jogo. E assim encerra a partida, mano. Que vitória importante. A gente tem uma vantagem muito boa agora, hein. É saber aproveitar no jogo da volta. Bom, rapaziada. Depois da grande vitória, a gente não tem descanso. Isso é um problema. Porque a gente vai pegar o Atlético Paranaense. Depois, logo em seguida, já o jogo de volta contra o Palmeiras. Por isso que foi muito importante ter essa vantagem aí de 2x0. E assim, no Brasileirão, a gente também tá correndo atrás pra ficar na primeira posição. O Atlético Paranaense tá na 13ª posição. Mas como vocês estão vendo ali, a gente tá na terceira. Se a gente vencer Palmeiras e Fluminense tropeçarem, a gente pode sumir. A liderança. Bola rolando. E detalhe, né. É no estádio do Atlético Paranaense. Sempre é difícil jogar aqui. Grama sintética. Na verdade é complicado aqui no jogo, mano. Vamos ver o que vai rolar agora. A gente já vai pra cima. Segura. O que deu certo de enrolar a bola no jogo contra o Palmeiras? Boa bola pro Gabigol. Ele gira, ele bate. Que isso, Gabi. Quase meteu um golaço. A gente já girou pra cima do Christian. Já toca no Arrasca. Lá vem o Flamengo. Tabelando a bola. Boa chegada. Tabela linda do Flamengo. Toca lá. Tocou de novo. Vai chegar. Tentou. Nossa, mano. A jogada foi linda. Boa bola. A gente dá uma giradinha. Vai pra cima. Tem dois na marcação. Opa. Fizeram a falta. O Flamengo jogando em cima. Não dando espaço pro Atlético Paranaense. É o Arrasca na bola. Vamos tentar aqui, ó. Estamos sem marcação. O Arrasca bateu. Vamos tentar o chute. Chegou na hora certa ali o jogador Atlético. Escanteio. Lá vem o Flamengo. Bola na área. Vai ficar com eles. Olha o Atlético. Já, já tem um espaço. O Atlético chega pela primeira vez no ataque. E aí, escanteio. Escanteio. Tira, tira, tira. Bora. Vou tentar pegar essa bola. Cristiano tentou fazer a falta. Não conseguiu. Já soltei a bola aqui no Gabi. Flamengo vai vindo de novo. Olha o Arrasca. Tocou na ponta pro Gabigol. O Gabigol segura. A gente consegue controlar. Sobrou pra quem? Pro Atlético, mano. Tenta pegar essa bola aqui. Vai ficar com eles. Saiu com bola em tudo nosso amigão aqui. Faz a finta. Vamos tentar de fora da área. No cantinho. Que batida. Tem que ter dancinha. Tem que ter dancinha. Não tem jeito, mano. Tá maluco. Quando tá complicado, ele acha um gol. Impossível numa cor. Mano, tava longe. Tava longe. Olha como a gente tirou pra cima do marcador ali do 5. E aí, velho. Ele tem essa magia. De bater colocado como ninguém. Uma batida linda. Rodrigo caiu. Tocou. A gente gira. Sai do 5. Finge que vai pro lado. Vai pro outro. E de muito longe. Coloca a bola no cantinho. O Flamengo vindo de novo. Boa bola. A gente vai tentar buscar aqui. Já chega a marcação. Já toca atrás. Segundo tempo. Continua a mesma coisa. O Flamengo buscando o tempo todo o gol. E o Atlético não conseguindo jogar. Escapou. Tenta a tabela com o Gabigol. A gente sai no meio de todo mundo. Tenta a finta. Sobrou. Tira ali, mano. Gabigol e Lucas vão causando um problemaço. Nasal do Atlético. De novo vem o Flamengo. Arrasca. A gente escapa de novo. Olha o cantinho. Ele marca de novo. O artilheiro faz o seu segundo no jogo na jogada característica. Pode ver que eu tava indo pra área. Eu volto pra fazer isso, mano. Porque é muito forte, ó. Corta. E ele coloca a bola como ele quer, né? O movimento que ele fez com o corpo. Deu pra ver, rapaziada. Que ele ia bater colocado lá. Boa jogada, Arrasca. Se liga. Como a gente tira. E agora, ó. Ele prepara todo o chute. Pra colocar de novo o rasteirinho. Sem chance. Tá com o pé na forma, o menino. Bobeou. 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 A gente rouba. Se manda o camisa 11. O goleiro não saiu. Então toma. Então toma. Então toma. Então toma. Então toma. Pra dançar de novo. Pra bailar de novo. Ele faz o hat-trick. Vacilou a saída do Atlético. A gente sempre esperta, né? Uma jogadinha aí que vale a pra gente se fazer sempre. Correr já direto ali pro zagueiro que vai receber a bola. E aí, mano. Eu queria driblar o goleiro. Mas o goleiro não saiu. Ficou preso. Então a gente bateu no cantinho. Já que o pé tá na forma, né? Vamos aproveitar. Se liga como ele vai, ó. E aí bateu tirando do goleiro. Dois do Atlético. A gente vai levando. Ele vai levando. Fernandinho vai. Tenta parar ele na falta. A gente ganha. Não, o Fernandinho foi esperto agora, mano. O Flamengo trabalhando de novo. Arrasca, Gabi. Arrasca. A gente bota o corpo ali pra tentar cavar a falta. Não teve jeito. Na verdade, o juiz marcou a falta sim. Se liga. Ia ficar complicado. Olha como a gente bota o corpo. O Fernandinho vem e faz a falta. Não seria nada mal fazer um golzinho daqui, hein? O pé tá na forma hoje. Vamos ver. A batida. Não deu, não deu, não deu, não deu. Vamos voltar aqui, ó. Descanteio. Descanteio procurando lá o Pedro. Não deu. Vem uma rasca. Devolvi pra ele. A gente escapa. Escapa de mais um, vai de esquerda. Pegou o goleiro. Tamo morto. A gente tá cansado demais. Dois jogos pesados na sequência. Mas o Flamengo aí vive uma fase excelente. Consegue duas vitórias muito boas. E agora é só esperar o apito final. Vai acabar o juizão. Pode acabar o juizão. Final de jogo com o hat-trick do Camisa 11. O Flamengo vence mais uma e vamos torcer. O time que tava na frente da gente tem tropeçado. E olha só, mano. A gente passou o Palmeiras. O Palmeiras não tá numa fase boa. Cai pra quarta posição e a gente vai ali pra segunda posição só atrás do Fluminense. Chegamos a 53 gols na temporada em 41 partidas. Mano, a gente tá voando essa temporada realmente. A primeira temporada foi a adaptação. A gente começou na metade dela, né? Mas essa temporada realmente a gente tá voando. Bom, agora é hora de pegar o Palmeiras no jogo de volta do Libertadores, tá? A gente vem numa fase realmente incrível. Se a gente olha aqui o histórico do Flamengo, perdeu pro Vitória. Beleza. Mas, cara, 4x1 no Palmeiras. Depois 2x0. 3x0 no Atlético Paranaense. 3x0 no Botafogo. 3x1 no Santos. 2x0 no Atlético Mineiro. 2x0 no Grêmio. Empate contra o Vasco. River Plate. Enfim, o Flamengo realmente vem numa fase boa. É confirmar. A gente pode perder 1x0 essa partida que a gente vai passar de fase. Espero que isso não aconteça. Quero vencer. Mas bora lá pra decisão. E bola em jogo. Tá valendo, rapaziada. Vamos lá confirmar essa classificação aqui. O Flamengo já se manda. Gustavo Gomes já domina. Vamos fechar aqui o passe dele. Foi esperto. Olha o Pedro. Tentou roubar a bola rasca. Brigou. Ficou com eles. O Palmeiras de novo pra cima. Começa aí melhor a partida. Eles precisam do resultado. A gente não pode ficar nervoso. Só isso. Ficar de boa aqui no contra-ataque. A gente encaixa. E faz o gol. Olha o Palmeiras tentando. Tira daí. Olha o Gerson. Já tenta o lançamento. A gente se... Ai. Vai, vai, vai. Pressiona, pressiona. Quase, mano. Piqueires mandou bem. Palmeiras tá bem na partida. Davi Luiz vem e rouba bem. Já dá o tapa de novo. Boa saída do Flamengo. Vamos tentar o chute cruzado. Nossa. Piqueires foi no jogo de corpo. Me matou, né? Tudo bem que eu tô cansadaço também. Esse é o problema, né? A gente veio numa sequência boa, mas jogando direto. Tá morto. Bora, bora, bora. Tentou um passo na frente. A gente tenta por cima. Vinícius Silvestre. Esse é o gol do Palmeiras. Tava bem. Bem colocado. Pensei que ele ia dar uma saidinha pra gente fazer esse golaço. Devia ter chutado o cruzado mesmo. Primeiro tempo já foi. O Palmeiras um pouco melhor, mas também não consegue criar muita coisa. É continuar assim que a gente vai conseguir a classificação tranquila. Agora o passe perigoso. Olha o passe perigoso. Quase. A gente faz uma finta aqui. Escapa bonito. O jogador do Palmeiras vai vir outra aqui. A gente dribla ele também. Lá do outro lado, ó. Joga muito. Joga muito. Sabe o que faz com a bola. Bonita jogada. E aí o passe do meu amigo, né? Mas o Flamengo fica com ela. Vamos tentar o chute. Salvou o goleiro. Bola com o Flamengo ainda. De esquerda agora no cantinho. Tá bem esse goleiro. Ayrton brigou, perdeu. Rony, a abertura é boa. Estou girando a marcação um pouquinho. O Palmeiras vai tentando. A gente vem na marcação tentando roubar. Boa, valeu, valeu, valeu. Passar o Pedro. Pedro, segura. Demorou. Sai no meio de dois. Foi falta, né? Foi falta. O quê? Mano, o que foi isso? O cara tinha feito falta na gente. O Arrasco chegou na dividida pesado, mas a falta tinha sido antes. Olha o Tabata. Com espaço, tira. Vai ficar lá com o Piqueires. Está jogando muito. Dudu, faltam só dez minutinhos. Cruzamento. Olha que perigo. Defesaça do goleiro. Santos pegou bem. Olha a chegada. Vai, vai, vai. Tira daí. Boa, vamos, vamos, vamos. Isso. Escapamos agora do Piqueires. Aí ele fez a falta, né? Vai, Gabigol. Se bater rápido, podia correr, né? O Davi Luiz aqui. Vamos tentar tocar para ele. Deu certo. Vai acabando a partida. Boa, bola. Vamos tentar. Ele faz a finta. Leva para o meio da área. Chegou ali a marcação. Final de partida. O Flamengo confirma a classificação, elimina o Palmeiras e vamos para a semifinal. Não foi um dos melhores jogos do Flamengo, mas a gente estava de boa, né? A gente tinha vantagem. O Palmeiras que tinha que jogar melhor mesmo e fazer o resultado, eles não conseguiram. E olha só, gente. Não tem descanso, né? E pior, né? Eu não consigo pedir descanso. É uma parada que tinha que ter, né? Outra parada que vocês têm falado muito e comentado. Que PES é esse? Estamos jogando PES 21, tá? Com o mod BM PES. É, dessa forma aqui. Para quem estava curioso, então está aí a resposta. PES 21. O último que saiu lá do PES atualização e tal. E a gente bota o mod do BM PES, que é maravilhoso. E vamos pegar o Red Bull Bragantino agora, podendo chegar na primeira posição. Vamos ver se a gente vai aguentar essa sequência de jogos insanos. Já vem o Flamengo aqui procurando gol no começo da partida. A gente tem a marcação, a gente joga de lado, não arrasca. Vamos para a área. Vem o cruzamento. Vamos tentar de cabeça. Foi muito forte. Quem chega no meio? Ninguém. Sobrou. Flamengo pressiona firme. Toca atrás, toca atrás. Hum, se perdeu o Wesley. Flamengo toca a bola. A gente gira. Boa. Procura espaço. Flamengo vai tocando a bola. Gerson tenta o cruzamento. A gente briga, tira dali, sobra. Meu Deus, que loucura. Vai sobrar com eles. Que pena, mano. Olha o Gerson. Aqui aparece para ajudar. Tenta o cruzamento. Muita gente aqui. A gente consegue o giro. Vamos de esquerda. E... E... Gol! Quando a fase é boa, até isso acontece, mano. Que maluquice foi essa, mano. Aí tudo bem. A gente sai bem do zagueirão. E aí, chuta de esquerda, mas a boleia para fora. Pega no zagueiro e tira do goleiro, mano. Simplesmente gol contra. 1 a 0. Escapou bem. A cara que fez o goleiro é de... Tenta demais. Não deu. O Léo foi bem agora. Tenta puxar contra-ataque. Boa. A gente trilou bem, hein? Toca no... Arrasca, arrasca. Acabou perdendo a velocidade. A gente é substituído. A gente está cansadaço. Acho que foi bom, mano. A substituição. É torcer para confirmar a vitória agora. E infelizmente, rapaziada, tomamos um gol no final do jogo. E o Red Bull Bragantino empatou a partida. Foi uma partida abaixo do Flamengo. Mas a gente está cansado também, né? A gente está muito cansado. E acabou aí refletindo nesse resultado. 1x1 contra o Red Bull. Resultado ruim. E olha só. Para piorar a situação, o Vasco venceu. Então a gente cai para a terceira posição. E o Fluminense está ali empatando direto também. Então essa é a situação no momento do Brasileirão. Na Libertadores a gente está na semifinal. A gente está fazendo uma temporada realmente incrível. E vamos ver o que vai rolar no próximo vídeo. Tamo junto e até mais.